O governo federal, através do Ministério da Saúde, anunciou no início desta semana ampliação dos valores repassados para custeio do SAMU 192, com incremento de 396 milhões por ano. É muito bom poder dar essa notícia de que conseguimos conquistar, então, algo que há muito tempo já se buscava. O SAMU é um serviço essencial, é um serviço que precisa estar à disposição da população e que, desde que foi implantado em nossa região há 10 anos, ele luta por esse equilíbrio financeiro. O governo federal, que é o pai dessa política pública que implantou o SAMU em todo o território nacional, não reajustava os seus valores desde 2013. Coincidentemente, 10 anos da publicação da portaria ontem, em que a gente teve a grata felicidade de receber a notícia da ministra Nízia, do reajuste de 30% sobre os valores que são repassados para custeio do SAMU, de acordo com o tipo de ambulância e o porte de central de regulação. Essa mobilização envolveu vários SAMUs. A gente tem uma alegria e um orgulho muito grande de falar que foi algo que começou aqui no Sudoeste, através de uma conversa que nós tivemos com a deputada federal Leandre Dal Ponte, em 12 de abril de 2021, pandemia, um enfrentamento à pandemia, no auge da pandemia, o SAMU sem receber recursos extras. A deputada prontamente acolheu a demanda, levou a Brasília e dali iniciou uma série de audiências públicas. Na região Sudoeste do Paraná, os valores representam pouco mais de 160 mil mensais ao SAMU pelo governo federal. No entanto, a coordenadora do Ciruspar, consórcio que gerencia o órgão na região, ressalta que este incremento não quer dizer recursos sobrandos em caixa. A sobrecarga sobre os municípios. Na nossa região aqui, os municípios arcam com 66% da manutenção do SAMU, o que deveria ser de 25%. Então, graças aos municípios é que nós temos esse serviço funcionando, em ótimas condições, e agora a expectativa desses 30% a mais no custeio traz a possibilidade de um reequilíbrio financeiro, no sentido da distribuição das fontes de receita. É importante a gente colocar isso, porque isso não representa dinheiro a mais, representa um reequilíbrio. Porque, veja, 66% a cargo dos municípios, muitas vezes o município precisa priorizar o SAMU e deixa alguma outra situação do seu município para poder arcar com essa despesa que é regional, e que não é só da sua população, é de todos que passam por aqui. Então, o governo federal repassando esse valor, e a gente tem a expectativa que a CESA, que o estado do Paraná também, realize um reajuste agora, traz a possibilidade desse reequilíbrio que é justo. O aumento no repasse de 30% do governo federal para o SAMU é bem-vindo. No entanto, ainda não cobre a defasagem. Se a gente for avaliar 10 anos, só o IPCA acumulado de todo esse período é quase 70%. Mas a gente acredita que seja um início. Então, estamos otimistas, acreditamos que seja um primeiro reajuste a ser realizado. A renovação da frota também exige uma reserva de orçamento. E confiantes de que esse olhar diferente para um serviço essencial dentro do SUS, que atende a todos de forma indistinta, em qualquer lugar, e que vai se fortalecer com tudo isso, com certeza.